Está procurando a cadeira perfeita para seu escritório? Hoje vamos te mostrar a cadeira ergonômica que vai transformar seu conforto no trabalho. Continue assistindo para descobrir todas as vantagens dessa cadeira incrível. Apresentamos a cadeira ergonômica de escritório, projetada para oferecer suporte adequado à coluna e garantir o máximo de conforto para suas costas e lombar. Com uma malha traseira composta por duas partes ajustáveis, você encontra a posição perfeita para seu corpo. Vamos aos detalhes técnicos. Esta cadeira é alta, ideal para usuários com pernas longas, e suporta até 200 kg. O tamanho total é de 62 cm por 63 cm por 45 cm. E você pode ajustar livremente a altura do assento para que seus pés toquem o chão de forma confortável. Com um assento maior, essa cadeira alivia a pressão nos quadris e coxas. A almofada é feita de espuma macia e respirável de alta densidade, coberta por uma malha premium que garante durabilidade. Os apoios de cabeça e braços são ajustáveis para alinhar seu pescoço, coluna cervical, ombros e braços da melhor forma possível. O encosto com malha ventilada se adapta à curva da coluna, proporcionando suporte ideal para lombar e cervical. A malha respirável mantém você fresco e confortável durante todo o dia. Vamos ver a cadeira em ação. Seja para longas horas de trabalho, reuniões ou momentos de relaxamento, a cadeira ergonômica de escritório se adapta perfeitamente às suas necessidades. Usar uma cadeira ergonômica como esta pode prevenir dores nas costas, melhorar a sua postura e aumentar sua produtividade. A combinação de ajuste flexível e suporte adequado faz toda a diferença. Minha postura melhorou muito desde que comecei a usar esta cadeira. Recomendo demais. Além de confortável, ela é super resistente. Foi um ótimo investimento para o meu escritório. Gostou do que viu? O link para adquirir sua cadeira ergonômica de escritório está na descrição. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para mais reviews. Confira também nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram para não perder nenhuma promoção. Até a próxima!